Então rapaziada, hoje o assunto que eu quero falar, mano, foi como eu comprei essa nave aqui, entendeu? Com apenas 17 anos, família. Como vocês já viram aí no título, né? Rapaziada, então, primeiramente, primeiramente de tudo mesmo, você tem que ter um apoio de seus pais aí, hein, rapa? Com o apoio de seus pais sempre é mais fácil, família. Você é louco esse guidonzão que atrapalha. Primeiramente, família, tem que ter apoio dos pais, entendeu? Com o apoio dos pais tudo é mais fácil. E, segundamente, você tem que estar dando um trampinho aí, tá ligado? Nem que seja qualquer coisa, mas tem que estar dando um trampinho. Rapaziada, minha primeira moto, mano, minha primeira moto, tive que sair vendendo tudo que eu tinha. E meu pai me ajudou pra caralho ainda, minha mãe me deu uma ajudinha. Aí, eu comprei a primeira moto, família. Início, rapa, sempre sei que é evolução, certo? Aí, isso eu peguei uma brozinha. Mano, essa moto aqui tem várias, tem muitas motos envolvidas. Comprei essa moto aqui, vou explicar. Vou explicar como. Então, rapaziada, pra quem não sabe aí, ó, já moro sozinho, acho que, se eu não me engano, desde os 14 anos de idade, rapa. Tá ligado? Aí, sempre dou meu trampo. Rapaziada, eu tô entregando pizza aí, ó, pra quem não sabe. Mas aí, vamos direto ao assunto. Rapaziada, é... Eu tinha uma brozinha aqui, ó, antes da XR, entendeu? Rapaziada, mano, eu... De uns dias, mano, que eu ficava vendo assim, ó, as fotos da XR e falava, caralho, mano, já vou ter uma dessa. Fala, mano, como que eu vou conseguir comprar a XR, mano? Ficava me perguntando. Ficava me perguntando, tá ligado, família? Até que... Meti as caras aí, ó. No financiamento. Pra ficar com dívida, vai. Mas tá ligado, família. O bagulho é... É naquela, rapaziada. Hoje em dia, pra você conquistar seus sonhos. Pelo menos pra mim, entendeu? É muito difícil, rapaz. Pra ter o dinheiro à vista, pra chegar lá, bum. Pagar, entendeu? Então, vendi minha... Minha brozinha. E... Dei de entrada nessa aqui. E passelei de tantas vezes. De um tal valor, entendeu? Tamo aí, rapaziada. O trampo nas entregas. Tô pagando ela ainda, entendeu? E eu comprei ela... E eu comprei ela... Ela tava com... 3.000 km rodado, família. Não foi 0 km não, mas... Pra ligar, 3.000 quase 0. Eu comprei 3.000 km rodado, rapaz. E eu comprei ela agora em... 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 Em fevereiro, março, abril. Por aí, eu acho. Entendeu? Aí, em maio, eu fiquei de maior. Comprei de 18. Mas... Comprei ela aos 17. Graças a Deus, aí, ó. Com o apoio da minha família, pá. Tá ligado, família? Só marcha, fio. Se você quer realizar seu sonho... Existe não, mano. Nem possível, não, entendeu? Tá ligado, família? Sempre evoluir. Depois da XR vai vir outro canhão. Mas vai vir um canhão de verdade agora. Só com o objetivo, entendeu? O BRF. Foco no objetivo. Tô tirando a merrequinha ali, ó. Por mês. Vai juntando o dinheiro de uma entrada, entendeu? Pique, mano. Você ganha... Você ganha o quê? Vamos colocar aqui embaixo. Você ganha R$ 1.800,00. Tá ligado que você não vai trampar pra ficar sem dinheiro, certo? Mas aí, tira o quê? Tenta tirar uns R$ 300, R$ 400,00 por mês, rapaz. Entendeu? Até quando você tiver com um dinheirinho assim, ó. De uma entrada suave. Você dá pra parcela ficar o quê, mano? A parcela ficar meio errega, filho. Você paga seu foguete suave. E... Vai tá aí, ó. Suazão. É, família. Porque achava que eu nunca ia conseguir, ó. Sempre tô na graxa. Aí os falam... Ah, tá financiada, né? É sua ainda. Mano, claro que é minha. O bagulho eu tô pagando, já. O bagulho tá na minha mão aqui, ó. Faço o que eu quero. O bagulho é meu. Entendeu? Não tem negócio que é de banco, não, filho. Não, tá nessa, Zé. Tem muito olho gordo aí, rapaz. Se afasta esses caras aí, entendeu? Esses caras é foda. Mano, é. Tá ligado. Alguém é poucos ideias pra esses caras aí, ó. Esse é o sonho, família. Vou lá atrás. Trabalho, esluio. E uma hora Deus abençoar. Quem diria? Eu? Que foguetão... Meu Deus do céu. Os caras passam mal quando vê. Mas tá ligado. Se alguém tiver me assistindo aí, ó. Que os acreditores de um dia... Aí, ó. Chupa! Onde já está de foguetão, filho. E logo amanhã você tá aqui, cara. Tá em Deus. Mano, não vou nem dar spoiler aqui. Eu sei que vocês nem estão ligados no próximo foguete, mano. Já tô pesquisando de hoje. Eu com a seta ligada, mó cota. Meu Deus. Vocês nem estão ligados no foguete, família. Já tô até pesquisando já, mano. Falta muito, mas já tô até pesquisando sobre ele. Tá ligado? Custa nada sonhar. Realizei uma vez. Eu vou realizar de novo. E de novo. E sempre buscar evolução, mano. Nunca ficar parado, tá ligado? Ficar parado, você nunca vai pra frente. E tá ligado, família. É... A cota é o quê, mano? Eu não... É difícil, tá ligado, rapaziada? Eu tô saindo aí, ó. Tava bebendo, tá. Ah, não fumo, não bebo. Difícil sair, tá ligado? Difícil eu beber alguma coisa. Quando eu bebo, uma cervejinha aqui... Uma cervejinha ali, entendeu? Mas, mano... Eu penso assim, rapaziada. Hoje nós pode perder um rolê aqui, outro ali. Mas, tá ligado? Vamos estar lutando aí pelo nosso futuro, mano. Pensa muito no futuro, entendeu? No futuro vamos estar aí, ó. Indo pra onde nós quiser. É... Se Deus permitir, rapaz. Vamos dar ombro. E é isso, família. Forte pra dar sorte. E acompanha que eu vou lançar uns videozão aí. Chave, hein? É nóis! Com Deus, seus loucos!